Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, então tropa, olha só, tamo indo aqui raidão platinose, tropa, o platinose tá online aqui aparentemente, acho que tá aqui dentro da base, já deu um estilo aqui, ele acabou aparecendo aqui fora da base, depois entrou pra dentro de volta. Dá pra ver aqui pelo teto que não dá, galera, é teto duplo, então pelo teto já não dá pra ir. Ó, aqui deu uma bobeirinha, galera, isso que eu falo pra vocês, tropa, não deixar porta de ferro, tropa, não compensa, galera, você vai gastar 10 steel pra você poder upar. E esse servidor aqui, o servidor solo, ele é 3x, então é muito fácil você conseguir steel, tá? Então não deixa nada de steel, vai triturar as peças, tritura tudo que você tiver de metal e não deixa nenhuma porta na sua base de ferro, sempre deixa a sua porta de metal, que é esse steel aí, tá bom? Vamos lá então começar o raid, galera, olha só. Aqui eu poderia gastar 4c4, ou então gastar 12 tnt, mas eu não vou gastar por quê, galera? Porque eu tenho porta de ferro, então eu vou gastar 4c4 apenas. Platinum, ah, bamba! Beleza, olha aqui, galera, se eu for raidasse pelo meio ali, eu ia gastar 12 tnt, né? E eu ia entrar no meio da base, depois ia gastar mais 12 tnt, o que tem aqui? Ó, pelo menos a base platinosa, que ele é bem inteligente, galera, olha só. Bom, aqui, galera, no meio das paredes da base, ele deixou os bauzinhos com madeira e pedra, olha só. Madeira, pedra e ferro, tá? Bom, aqui ele deixou até com uma M4, meu Deus do céu. É, bom, galera, daí foi inteligente deixar o bauzinho de madeira com pedra, com madeira e pedra e ferro, tá? Isso aqui, galera, pra quando você estiver tomando um raid online, você tem uns bauzinhos de madeira ali, galera, Pra você conseguir restaurar sua base, construir novamente, tá bom? Essas coisas que eu já vou jogar fora, tropa, porque eu não vou levar pra base, tá? Então eu já vou jogar tudo fora. Final do servidor já, galera, vocês podem ver, ele tem 46 horas, então eu não vou levar nada que não seja loot de raid, tá, tropa? Minha base não tem mais espaço pra colocar loot. Já coloquei mais baú lá na base, tive que quebrar uns pedaços de parede pra poder colocar mais baú pra poder guardar mais loot, tá? Beleza, explodiu? Então eu decidi, galera, agora levar somente loot de raid mesmo, tá? Então se não for loot de raid, eu não vou levar, galera, vou deixar sumir tudo. Ó, aqui o negócio é mal drop, vou levar pra base. Lembra aí, galera, que esse vídeo aqui é do servidor solo que já acabou, tá, tropa? É, e tem muita gente também, ó, a parede dupla, ó, a parede dupla, ele tem que quebrei as duas portas, agora tem mais duas, né? Mais 4C4. Esperar fabricar com o loot travado. Espero que também eu vou jogar fora, janela também eu vou jogar fora. Sufur não, sufur não vou jogar fora não, tropa. Oi, bem, t-t-t-t-t, libera, libera, lancheu, 58, platinho, respeito ao alfa, bem. O que que você tinha aqui pra te mostrar? Ó, ele veio com madeira, ferro. Ah, ele tava com loot de alguma, ele tava com algum loot aí, galera. Ué, ele não tava com arma, né? Bom, essa aqui também, galera, no meio das paredes aqui, tropa, eu sempre falo pra vocês, tá? Sempre coloca uma parede, galera, pra não deixar que a pessoa estiver raidando. É, pra não deixar que a pessoa que estiver raidando, galera, conseguir andar no meio da sua base inteira, tá? Então sempre coloca, galera, se não adianta você colocar só o roof ali, colocar a parede. E o roof, só que a pessoa raida a primeira parede e depois consegue andar por dentro do roof, tá? Então não deixa isso, galera, sempre coloca uma parede ou uma porta ali pra poder trancar, tá bom? Pra poder não deixar a pessoa ficar andando em volta da sua base, tá? Agora que eu vou gastar 12C4, né, tropa? Pra quem não sabe, é 12C4 e uma bomba a óleo, tá? Não tá dando pra colocar? Colocar no chão, será que dá? Ah, não, aqui eu acho que vai dar. Dá, aqui deu, beleza? 12C4, mas não deu pra colocar tudo, galera. Eu tô com medo de explodir. Encher a vida de novo. Que eu sempre falo pra vocês, tropa, a vida sempre cheia, bem. Vida sempre cheia. No outro servidor, galera, que eu tô de vida de ADM lá no servidor Duo, eu sempre vejo muito Platinovsk ir no raidar, tomando... Oi, galera, eu tava com 30, se eu não me engano, 30 a menos de vida, né? Se eu tivesse com esses 30 a menos de vida, o Platinovsk teria me matado. Eu não tava esperando ele, né? Eu não tinha visto esses Platinovsk e eu não tava esperando ele, galera. Então com certeza ele teria me matado e eu teria perdido o raid, tá? Então que eu sempre falo pra vocês, galera, perdeu 10 de vida, enche a vida. Perdeu 5 de vida, enche a vida. Ah, tô com 1 a menos de vida, enche a vida. Sempre a vida cheia, Platinovsk, sempre. Ó, se quebrou até a fundação de pedra aqui. A fundação de ferro, quer dizer, né? Ó, aqui eu não tinha bomba óleo, tive que usar uma TNT mesmo pra poder ser mais rápido, ó. Eu que parei de dupla também, né? Aí eu tive que gastar 12, você quase põe mais 12. Por isso que quebrou a fundação, eu acho. Eu gastei 24 e 4, na verdade. Ó, aqui tá faltando só uma bomba óleo. Nossa, essa fundação não vai me atrapalhar, galera. Eu vou ficar bugado aqui. Vou colocar a bomba óleo aqui rapidinho, tropa. Aí tem só mais 14 C4 e mais outro já fabricada, né? Aparentemente, parece que ele não tem arma, não tem mais arma na base, tropa. Senão ele já teria vindo que me matar de novo. Beleza. Ó, quebrou. Ó, o gabinete tá aqui, ó. Cadê, cadê, cadê o gabinete? Aqui, ó. Apareceu o gabinete, tropa. E agora cadê ele? Eu tô com medo, galera. Tem um gabinete lá fora. Se eu explodir esse gabinete aqui, galera, ele vai pegar o gabinete ali de fortinho. Ah, meu Deus do céu, socorro! Ah, tropa, agora eu vou morrer, não vai ter jeito. Não tem o que fazer, não. Aí, pulou, já era. Morreu. Platinho, respeitou o alfabeto. Ele só destrava o luxo. Nossa, perdi um C4 e 6 TNT. Bom, galera, eu tenho o lutezinho aqui que eu tinha do Jarvan aqui, daquela torre que eu ridei o outro platinose aquela vez. É do vídeo anterior. E eu vou... Eu tenho a bazuca ali, né, tropa? E algumas C4 que eu tinha deixado fabricada. Eu vou aproveitar e vou lá, galera. Eu vou tentar dar o counter hard nele, tentar recuperar a base, tá? Tentar recuperar o nosso ride, tá, tropa? Só que agora eu vou ser um pouquinho mais inteligente, né, tropa? Cheguei aqui e a primeira coisa que eu fiz foi quebrar o gabinete dele, tá? De fora. Porque provavelmente, como pegou o gabinete lá de fora, tropa, ele vai conseguir colocar o gabinete por lá de dentro, tá? Beleza? Explodiu, pronto. Agora só tem o gabinete dentro da base, tropa. Agora eu vou ali por cima mesmo. Com certeza, galera, ele deve estar cuidando de lute, essas coisas. E não cuidou de restaurar a base, tá? Então, mais uma dica pra vocês, galera. Nunca fica preocupado com lute, galera, quando você tá tomando ride. É, mesmo que você perca um, algum, alguma quantidade de lute, galera, depois você recupera o lute, você farma de novo. Agora, se você perder sua base, tropa, não tem mais o que fazer. Não adianta você ter lute e não ter base. Aqui, ó. Aqui mesmo deixou tudo aberto. Olha, bem. Olha, olha o gabinete aqui, ó. Pronto, bloco. Já recuperei o lute. Já recuperei o raio de novo. Pronto, a base é minha. Só pegar um gabinete. Beleza. Nossa, três segundos. Agora é os três segundos mais demorados da minha vida. Ó, tá tudo full loot aqui, tropa. Oi, bem. Já era. Agora não tem mais o que fazer. Aqui ainda tem bobeira de não trazer o gabinete, né, tropa? Deu uma bobeirinha aqui ainda. É platina fazendo platinagem, né, bem. E é isso aí, galera. Olha só. Deixou a base toda aberta. Agora não tem mais o que fazer. A base é minha, o gabinete é meu. Pronto, se tiver rastreador na base, vai atirar nele mesmo. Já era, ó. Nossa senhora, tomou chuva de 120 agora. Só na testa. Pronto, agora nós vamos só quebrar as camas dele. Quebrar a porta, procurar a cama. É a base bem feita, galera. Muito bem feita a base. Muito legal. Achei bonita também a base. Platinosa também jogou muito bem. Deixou o baúzinho de madeira aí, né, galera. Diga o que eu sempre passo pra você. Deixar o baúzinho de madeira em volta da base. Pra você dar counter hide, né, galera. Pra você reconstruir de novo aí. Recuperei meu loot perdido. Meu loot de hide. Pra só tampar tudo aqui de novo, galera. Agora eu vou pegar só o loot de hide mesmo, tá? Não vou levar loot que não seja de hide. E vou deixar o loot aqui dentro pra sumir, galera. E depois eu vou ir pra base. Vou ficar aqui esperando um pouquinho. Até o loot sumir. Pra não deixar ninguém pegar, tá? Ó, loot aqui. Mais bomba óleo. Acho que esse particular, acho que ele é ruchador de servidor, né? Ele entrou há pouco tempo. Ó, mais 10 bomba óleo. Caramba, 3 bomba óleo já. Beleza. Essa mãozinha aqui não. Não vou pegar também, não. Já tem uma na base. Ó, refinador. Não vou levar também. Já tem dois. Não quebrar. Vamos procurar mais coisa aqui, galera. Ó, o raçadorzinho. Ó, o Detona. O Detona é o dono da base, né? Eu só com o Detona, coitado. Colocou o nome dele Detona e eu detonei a base dele, né? Ó, a cama aqui ó. Isso que eu falo pra vocês, tropa. Cama dentro das portas, ó. Já aproveitei, quebrei as portas e achei a cama dele. Ó, mais baú aqui. Estava escondido. E esses loot aqui? Que tem aqui, que tem aqui. Pistolinha. Boa. Beleza. Bom, tropa, assim eu acabar os vídeos desse servidor aqui, tropa, eu já vou começar a botar pra vocês de novo, do servidor que eu tô de ADM lá, tá? Tropa, do servidor do solo, do servidor do, tá bom? Que é o vídeo de ADM, tá, tropa? Ó, tem um pau branco só, acho que ele nem aprendeu esse pau branco ainda, tropa. Ó, uma forja grande, forja grande, eu vou levar o peitoral também. Ó, mais cama. E ele foi inteligente, galera. O pessoal foi inteligente, eu deixo o baúzinho aqui em volta da base inteira, ó, com madeira e pedra, né? Pra poder reconstruir a base, né, tropa. Ó, e teto duplo, como eu falei pra vocês, não compensava ir pelo teto. Hoje em dia, galera, já não compensa mais você radar pelo teto, é muito difícil, tropa. A não ser que seja uma base muito grande, tá? Aí a vez ainda compensa, galera, porque se for uma base muito grande, eles não vão colocar muito teto, galera, vão colocar teto duplo, porém vão colocar no massa aí uns 3, 4 tetos, tá? Beleza. Então é isso, tropa, agora eu vou só ficar cuidando aqui um pouquinho, esperar o loot sumir, e depois eu vou ali já wipe a base, tá bom? Estou procurando ver se o patinão falou alguma coisa, não falou nada até agora, aparentemente já tá off, já saiu do servidor. Então é isso, tropa, olha só, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, não deixa de se inscrever no canal, bem. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí no vídeo, tá? Galera, tem muita gente perguntando quando que vai começar o próximo servidor. Se o servidor vai ser solo, duo ou squad e tal. Provavelmente, galera, vai ser solo ou vai ser squad, tá bom? Eu vou colocar isso aí pra vocês, pra gente discutir isso aí no vídeo do YouTube antes de lançar o servidor, tá, tropa? Assim que terminar o outro, eu já falo pra vocês do próximo servidor, tá bom? Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, tchau, obrigado, fui! Tchau, obrigado, fui!